O Favelado, o mundo da voltas Lorenzo era um rapaz que vivia no morro, mas não queria se envolver com o crime Mas tudo o empurrava para isso Filho de pais pobres e que foram mortos em um tiroteio que houve no morro do Cascavel Lorenzo ficou sozinho aos 15 anos O tempo passou e ele conseguiu se manter firme e não entrar para o mundo do crime Com 22 anos já trabalhava em um emprego honesto e estava fazendo faculdade online Lorenzo se tornou um belo homem Alto, louro, olhos azuis, cobiçado por homens e mulheres devido ao excesso de sua beleza Ele recebeu várias propostas que se o aceitassem o deixariam rico Mas seu caráter era quase incorruptível e recusou todas Queria vencer trabalhando com honestidade Trabalhava no asfalto, em um shopping e descia o morro todos os dias de madrugada e só chegava a noite Recebia também inúmeras propostas para trabalhar com o dono do morro Mas Lorenzo ainda achava forças para recusar Mas ele estava ficando desesperado Por quê? Onde trabalhava, como faxineiro, eles estavam mandando os funcionários embora Ele temia pelo seu futuro Lorenzo amava e era fiel à sua namorada Júlia E o sonho de ambos era casar-se na igreja e ter filhos Júlia era o mundo de Lorenzo E por ela ele mantinha firme seu propósito de adquirir tudo com o máximo possível de honestidade Um dia ele estava limpando as mesas na praça de alimentação do shopping E viu um homem caminhar para onde estava O homem usava um terno que devia custar mais que seu salário somado durante todo o ano O desconhecido o cumprimentou e Lorenzo foi educado e solícito como sempre O homem se apresentou como um caça-talentos e viu que Lorenzo tinha um grande potencial como modelo Disse a ele que estava procurando exatamente um modelo louro como ele Para estrelar em uma campanha para a marca de relógio Rolex e Armani Lorenzo nunca tinha ouvido falar dessas marcas Ele ficou desconfiado porque a vida só dava pauladas em sua cabeça E de repente aparecer uma proposta dessas? Seria algo que poderia corrompê-lo? Falou para o homem que iria pensar O mesmo deixou um cartão com ele Pesquisarei quando chegar em casa quem é esse homem Continuou sua limpeza e esqueceu disso E quando chegou em casa ligou para sua namorada como de costume e conversaram por horas Quando ele se lembrou da proposta do homem e comentou com Júlia Ela pediu a ele que tivesse cuidado e não aceitasse nada que pudesse comprometer sua integridade Até aquele momento intacta Ele concordou imediatamente Quando desligou o telefone, ligou o computador e jogou o nome do homem na barra de pesquisa Ficou pálido O homem era um dos empresários mais famosos no mundo Um caça-talentos que já tornou muitas pessoas famosas Pesquisou com afinco depois de ligar para sua namorada E decidiram juntos conversar com Pedro Alencar Esperou amanhecer com ansiedade e ligou para Pedro e marcar um encontro O encontro aconteceu no shopping E Lourenço e Júlia aceitaram a proposta de Pedro Ele embarcaria no mês seguinte para Nova York E ficaria um ano trabalhando como modelo Voltaram para casa e juntos planejaram seu futuro Amor, prometo a você me manter fiel E juro que em um ano voltarei para você e nos casaremos, Júlia Lourenço fala com lágrimas nos olhos E Júlia tem seus olhos vermelhos Mas ela se mantém firme Porque se ela disser que está arrasada Poderá comprometer a ida do seu amor E ele está em busca do futuro para ambos Vai esperá-lo e torcer para que ele tenha o sucesso que merece Afinal, ele luta desde que perdeu seus pais para não entrar para uma vida bandida Eles se abraçam e Lourenço leva Júlia para casa Quando volta para o morro, em seu barraco, começa a arrumar suas coisas Tem que ser aos poucos, pois só tem tempo à noite durante o dia de trabalho Chegou o grande dia e Lourenço e Júlia estão com os olhos vermelhos de tanto chorar Não existe mulher que ele ame mais que Júlia nesse mundo Sua única e primeira namorada E além de tudo é rica É isso que faz ele amá-la mais Pois mesmo sendo rica, ela nunca o desprezou Ela sempre o tratou com carinho, com dignidade e com respeito Ela é única entre todas Júlia sempre esteve de seu lado Mesmo quando todos disseram a ela que era loucura namorar um favelado pobre como eu Abraço Júlia com força Júlia, eu te amo mais que tudo no mundo, nunca vou me cansar de dizer isso E tudo que estou fazendo é por nós, meu amor Eu juro que voltarei Eu te amo Choramos junto e ela diz me amar mais ainda Sorrio Impossível, querida Lourenço, vamos Pedro me chama Entro no carro e não olho para trás Seguimos para o aeroporto Eu e Júlia decidimos que ela não iria até o aeroporto Porque seria menos sofrimento para nós Quando chegamos, sigo Pedro Pois não tenho costume de vir a esses lugares Estou me sentindo constrangido e perdido Entramos no avião e vamos para o meu destino Um ano e cinco meses depois Eu já desfilei para as marcas mais famosas do mundo Viajei para tantos países que perdi a conta Me tornei um dos modelos mais requisitados do ano Ligava para minha Júlia todos os dias Durante esse tempo que fiquei fora As mulheres me assediaram como loucas Mas me mantive fiel a Júlia Como prometi A única que me valorizou quando eu era um favelado Comprei vários imóveis e investi na bolsa de valores Agora sou um homem rico E finalmente chegou o dia que irei buscar a mulher da minha vida Mas antes tem uma surpresa que preparei exclusivamente para ela Editei um vídeo de tudo que fiz aqui Nesse período e vou mandar para Júlia No final quero surpreendê-la e pedi-la em casamento Claro que estarei lá Observando suas reações E esperando sua resposta Mas sem que ela me veja é claro Meu coração se aquece quando pensa em como a amo E que finalmente a terei e poderei dar a ela A condição de vida que ela merece Agora que está pronto Assistirei uma última vez antes de mandar para ela Aperta o play I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks There's an ass spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious You think you're worth my time You're delirious Mysterious Because you are behind a fake exterior Interior You know I'll always be a bit superior Get off of me This ain't no humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got It was built to last Yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Gonna learn the consequence I'll be an incompetent Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something not illogical Grab it on and watch it Somos felizes Como nunca imaginei Que seríamos Minha menina Júlia É a melhor esposa do mundo E faço de tudo Para corresponder Na mesma medida Às vezes Pare e penso Em como fui agraciado Por Deus Um órfão Favelado Hoje Um dos modelos Mais bem pagos Do mundo E casado Com a mulher Mais maravilhosa De todas Quer um conselho Meu? Nunca desista De seus sonhos Virão propostas Fáceis Mas foge delas De início Parecem boas Mas te levarão Para lugares Que talvez Você nunca sairá Trabalhe Seja honesto Que um dia Aparecerá algo Que te fará mudar De vida E você terá paz E você terá paz